Bora lá então, hein pessoal? Mais um vídeo aqui, né? De DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma gameplayzinha com o nosso querido Fred Gruger, cara. Montei uma buildzinha aqui pra ele, insana. Uns addonzinhos também, ó. Show de bola, beleza? Então, bora lá explicar, certo? Já vai fazer um tempinho que eu não faço uma playzinha com ele em, sei lá, acho que um ano. Nossa, por aí. Nossa, faz muito tempo, irmão. Tadinho do Frederico também, né? Ele é só o pó, cara. Se o sobrevivente não está no mundo dos sonhos do Fred, o Fred não consegue dar lentidão com a pose de sangue e nem usar a palette fake, certo? E mais um monte de outra coisa. Então, porra, e fora que pra sair do mundo dos sonhos também é muito fácil. É só o sobrevivente ou ir no relógio, aquele despertadorzinho lá, ou um outro sobrevivente chegar perto dele, né, e acordar ele. Ou ele estourar um gen lá, errar uma skill check, que ele acorda também. Resumindo, é muito fácil sair do mundo dos sonhos do Fred. Aí, basicamente, o Fred fica só com o poder a maior parte do tempo, né, cara? Porque até ele colocar alguém no mundo dos sonhos de novo, né, vai levar um tempinho, tá bom? Agora, bora lá, então, pessoal, explicar aqui a buildzinha. Primeira perca, save até best, cara. Ganha um ponto de progressão a cada vez que acertar alguém que não seja obsessão com o ataque básico. Cada ponto de progressão proporciona 4% acumuláveis de tempo de recarga reduzido para ataques básicos bem-sucedidos. Você pode ganhar até 8 pontos. Isso daqui é perfeito para o Fred, galera, porque você dá um hit, se tu estiver lá com, tipo, 8 stacks, tu dê um hit, cara, um segundo depois tu já tá em chase de novo com o cara. Não dá nem tempo dele pegar distância. Save the best é muito, muito, muito bom, irmão, no Fred, tá bom? Lembrando que essa perk aqui, se você der hit na sua obsessão, você vai perder stacks ao invés de ganhar. Ah, mas save the best tá nerfado, isso aqui ainda funciona no nosso querido Fred, tá bom? Tem que usar, tá? Segunda perkzinha engana em você. A sua velocidade ao pular é 15%, né, maior, beleza? Então você vai pular a janela 15% mais rápido. E você vai deixar essa janela bloqueada por 16 segundos. Isso daqui, cara, é perfeito, né, para tu alterar check, jungle gym. Tem até uma two wall ali que o cara tá, tipo, lupando tudo de uma forma perfeita. É excelente também, porque tu pula a janela, aí ele vai ficar com uma janela só, né? Aí tu usa a poça de sangue e dá slow nele e tudo mais. Então, cara, bambuzo tem que ter no nosso Fred, tá bom? A outra perkzinha é assim que jura o carrossel, popzão. Após enganchar um sobrevivente, o próximo gerador que você danificar regride 30% do progresso total atual, a regressão normal do gerador ocorre após o dano. Assim que jura o carrossel, fica ativo por 45 segundos, beleza? Então enganchou um sobrevivente, você tem 45 segundos para chutar um gen. Quando você chutar ele, ele vai regredir 30%. A última perkzinha aqui, pessoal, é o gancho do tormento na ressonância da dor. Ao começo da partida, até quatro ganchos aleatórios se transformaram em ganchos do tormento. Você verá as auras deles realçadas em branco. Você começa a partida com quatro pontos de progressão. Sempre que enganchar um sobrevivente pela primeira vez em um gancho do tormento, você perde um ponto de progressão. E o gerador com maior progresso na partida vai regredir 25% instantaneamente, cara. Então essa perk aqui, ela não pode faltar em nenhum killer, beleza? Tem resting, tem que usar em todos os killers, tá bom? Aí a gente vai utilizar aqui dois adonzinhos, né? Vestido azul, aumenta em 4% as penalidades de regressão de cura e reparo, né? Falhar em um teste de perícia de cura ou reparo faz a aura do sobrevivente ser revelada por 4 segundos, beleza? E o outro adonzinho faz a mesma coisa, né? Que é o vestido verde, aumenta em 4% as penalidades de cura e reparo em teste de perícia. Falhar em um teste de perícia de cura ou reparo faz a aura do sobrevivente ser revelada por 3 segundos, beleza? Então, esses são os adonzinhos que eu utilizei no vídeo. Beleza, pessoal? Agora, fique com a gameplayzinha de Fred. Fui! Let's go, my friend! Nosso querido... Frederico! Vamos, joguinho! Let's go, cara! Rapaz, killerzinho! Já foi melhor, né? Triste, triste! Mataram o Frederico! Vou colocar um... Portalzinho ali? Portalzinho não, né? Raposo! Cara, por que eu falei portal, cara? Ó, tem gente aqui, ó. É, minha obsessão, ok. Até que é bom, foi bom, foi bom. Achei a obsessão de prima. Hum. Acho que vale a pena ficar em chase com ela, que ela vai pegar um pallet aqui que é bem ruim. É, no caso ela só foi reto. Ok. Ela pega outro pallet? Ela pega. Colocar uma possita ali? Ok. Será que dá tempo de jogar no Pain Rest? Hum, deu tempo. Quase, pela verdade. Merda. O Pain Rest deu a... Deu a quinta geradora. Salve, agora... Vamos pegar as stacks do Save the Blast. Caramba, viu? Ué, essas estátuas aqui, não sei pra que serve esse bagulho, mano. Tirando minha atenção, cara. Tomar nos... O cara fica rodando. O bagulho sem vergonha, mano. Nice. Perfect. Ela não tem cavalo, não, né? Ah, bom. Eu já ia ficar puto, já. Eu detesto o cavalinho. Vou tacar nesse gancho aqui, rapidão. Dá um pop aqui. All right. E essa feng aqui, irmão? Essa feng que eu quero, hein? Ela está fora do... Do meu mundo, velho. Mundo dos sonhos. Triste. O quadro do Fred é isso, cara. Que, porra, ele depende do mundo dos sonhos, né? O poder dele funcionar. Nossa querida poça! De sangue. Que merda. É, eu vou ter que givar dela. Não vai ter jeito. Essa menina aqui, ela vai ficar muito tempo comigo. Não vale a pena. Nice. Fizou na pocinha. Não vai pegar distância nenhuma. Maravilha. Pior que a poça de sangue do prédio é boa, velho. Dá uma lentidão do caramba. Ó, foi bom ter jogado ali no Pen Rez, hein? Esse gerador aqui que era o mais avançado. É, a menina aqui... Isso aqui é quem? Será que é a obsessão, velho? Eu acho que é a obsessão. Nem vale a pena. Eu quero a peng aqui, ó. Essa daqui não foi pro gancho. Dá um hit só nela? All right. Frederico. Vou tacar uma pocinha ali. Eu consigo a check. Nice. Só isso que eu queria. Sem check para os nossos queridos brothers aqui, né? Logo no comecinho do jogo. Ah, foi feito aqui bem até, né? Ela vai pular ou ela vai dar fake. Ela foi reta. Perfeito. All right. Frederico? Rapaz, menino. Salve, my friend. Curou ele? Já teria que estar estompando os caras, hein? Tinha uma Claudete aqui, mas ela sumiu, né? Então vou dar um pop aqui só mesmo. Capocinha aqui. Capocinha no meio da escala também, que pode ser útil. Ele só pulou, ele não tinha lit. Nossa, ele conseguiu dropar, mano. Ok. Mais um pallet, né? O bom é que aqui só tem esse pallet ruim. Aqui na frente. Ainda bem que ele começou a dar uma lagada. Save the best no Fred é muito bom, velho. Eu sempre confundo, cara. Myers com o Fred. Eu fico falando... Myers toda hora. Acho que eu vi alguém aqui dentro, hein? Só acho. Quebrar já esse pallet? Ah, é a obsessão. Deixa quieto, deixa quieto. Não vale a pena, não vale a Chase. All right. Só trocar o gancho, que eu vi que ela desceu aqui pra fazer o save. Cara, eu acho que tinha duas pessoas aqui, não tinha? Queira duas, hein? Quem que tá correndo aqui? O foda é isso, irmão. Os caras tão fazendo juts. Juts, irmão. Hum, não vale a pena. É, acho que tá todo mundo aqui no meio. É, só achei tu, Claudete. Gente, é o jeito. Tank. Frederico oprimindo o Survivor, né, irmão? Rapaz. Dá só aquele fake. Ah, ele caiu no fake do Frederico. Eu não acredito nisso. O cara caiu no fake do Frederico, irmão. O cara saiu vazado. Ele já morre. Let's go, cara. Ok. A partidinha tá muito boa. Cara, o Fred é um killer ainda, tipo assim, legal de se jogar, irmão. Só que o mundo sonhos dele é muito fraco. Nossa, mano. Esse servidor tá muito gostoso, irmão. Putz a merda. Ah, ela tá... Não tá no mundo sonho. Olha isso, irmão. Nossa senhora, cara. Que servidor gostoso. Fora! Servidorzinho tá foda. O bichinho tá dando uns rollbacks cabuloso tem hora, velho, servidor. Oh, caralho. O moleque ficou rodando comigo, perdi ele. Nossa senhora. Que hitzinho gostoso, irmão. Pura! Essa buildzinha no Fred que tá quente, hein? Tá quente essa buildzinha, irmão. Estou ansiosinho para o buff do Fred, pessoal. A Beaver falou que vai dar um buff nele. Provavelmente ela vai mexer no mundo sonhos, né? Deixar o mundo sonhos um pouquinho melhor, porque, porra, é muito... Muito sol... Olha o servidor! Rapaz, menino. Tá foda, hein, galera, de gravar, hein? Pura! Fofinho! Caramba, o moleque conseguiu fazer nada, velho! Que fofa foi essa? O cara pisou nas duas pocinhas. Oh, porra, cara, que maravilha! Que maravilha! Dá um teleportezão aqui? Não era nem para dar um TP do outro lado do mapa, né? Mas... Ok. Ninguém... Ah, ela tava lá para o save já, ela tava camperando. Camperando o save, no caso, né? Era bem para ter... Ficado o hitzinho nela, né? Mas, ok, né? Esse pallet que era impossível fazer o mindgame. Essa é a Claudette. Aqui, ó. Claudette fez o impossível aqui, tomou o mindgame num pallet que não tem como tomar o mindgame. Ficou isso, Claudette. Ok, ela acordou, velho, a... A fengue. Cara, a poça de sangue do Fred, ela é bem forte, velho. Porém, né? Quer dizer, bem forte, não. Exagerei um pouquinho, exagerei. Mas, tipo, é uma... É um poder bom. Só que, pô, na maioria das vezes que tu pega a chase com alguém, o cara não tá no mundo dos sonhos, entendeu? Aí, a poça não funciona. Aí é triste. Venha, filha. Achou mesmo que ia escapar, né? Vem a fengue. Cara, save e ter best no prédio é muito bom, irmão. Que isso. É muito bom, cara. Nossa, isso aqui ela jogou bem. Caralho, vem. Você tá de roupa? Acho que ela tá de roupa. Porque ela tá... Tá rápida toda vez que ela dá um sustinho. Pô, não tem nem uma horizinha aqui, hein? Triste. Triste, triste, triste. GG, pessoal. Bora parar. Ah! 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 GGzão, então, hein, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí, né, o videozinho com o nosso querido Frederico. Cara, essa buildzinha aqui, né, para ele é uma maravilha, né? Tipo, eu não recomendo, tá? Tu tirar o save e ter best, nem o bambuso, porque o bambuso é muito bom. E o save e ter best também é excelente nele, tá bom? Agora, pop e penhaz, a mesma coisa. Não recomendo tu tirar nada. Acho que essa build aqui para o Fred, ó, é supimpo, tá bom? O save e ter best, acho que até dá para tirar, mano. Dá para colocar ali mais um antigem, se você quiser, tá bom? Mas agora, bambuso, penhaz e pop, não tira, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. É nóis. Fui!